Noites mal dormidas, e se essas noites também estiverem muito iluminadas artificialmente, com luzes, com o uso do celular muito intenso, até próximo, ali na cama, muita gente está ali, né? Usando o celular, teremos impacto na melatonina, então o nosso sono não vai ter a mesma qualidade, e o nosso organismo não vai entender muito bem que a noite chegou, então ele começa a ficar desregulado, com os seus reloginhos que marcam o tempo da noite, bem desregulados, e a leptina também sofre impactos, e aí, quando as pessoas dormem mal, tem má qualidade do sono, com quantidade também reduzida, elas podem muito bem falar assim, nossa, durante o dia eu sinto uma fome tão grande, eu quero consumir muitos doces, eu sinto muita vontade de doce, muitas vezes pode ser por esse desequilíbrio nesse hormônio tão importante para a sociedade, que é liberado à noite, e se a gente não tem um sono saudável, e se a gente não prepara o nosso ambiente para esse sono saudável, teremos impacto ao longo da nossa vida, e durante o dia seguinte também.